Olá, eu sou a Manu Couto e hoje eu vim aqui jogar PK-XD. Olha só, gente, como vocês podem ver, olha só, atualizou o PK-XD e veio a atualização de Páscoa. Então eu vou mostrar hoje aonde que tem uma caixa surpresa. Então vamos lá. Mas antes de começar esse vídeo, você tem que deixar o seu like. Já sei, vamos fazer um desafio? Eu, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal, apertar o sininho até eu chegar na torre. 3, 2, 1 e já! Corre, tá acabando o tempo, gente. 3, 2, 1 e... Foi! Deixar o like, se inscrever no canal, deixar o sininho. Então tá bom. Vamos lá mostrar aonde que tem uma caixa surpresa. Eu já peguei, por isso que não vai aparecer, né, gente? Ó. Olha só esse mundo. Aí, gente, tem também uma armadura de Páscoa, gente. Ó. Eu ainda não peguei, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha só que loja linda de Páscoa. Olha essa armadura. Que linda. É. Vamos... Eu vou mostrar agora aonde que tem caixa surpresa. Então vamos lá. Só vou dar comidinho pro meu pet. Deixar ele ali. Ó. Hum... Onde que é mesmo? Aí. Olha, tem que pular nesse... Eu vou pular no outro. Ó. Eu pulei no azul. E daí tem que pular nessa folha aqui, olha. Uhul! Opa! Com um super pulo, ó. De Páscoa. Então, olha. Agora a gente pula pra essa folha. E pula pra aquele galinho. Ai! Gente, caí. Mas é ali que tem a caixa surpresa. É bem facinho. É, pra algumas pessoas não. Na verdade, eu falo que é facinho porque... Porque eu já tinha feito, né? Eu vou pegar o pulo, pulo, né? Eu chamo de pula-pula, gente. Isso daqui, olha. Parece um patinho de longe. Não parece? Daquele do Natal. Ai. É, não, né? É, parece, tá? Ó. Subi aqui. Subi ali naquela folha. Agora subi. Nessa. Nessa folha. Temos que subir nessa. E... Ai, gente. Tá. É porque aquela flor ali nos atrapalhou. Mas vocês entenderam, né? E ali que tem. Por que não apareceu? Porque eu já tinha feito... Eu já tinha feito... É. E, gente. Tá vendo aquilo embaixo do celularzinho? Um robôzinho com orelha de coelho? Eu acho que é um robô. É. Um robôzinho com orelha de coelho. Aperta. E olha só. Daí o robôzinho vai falar uma coisa. Algumas coisas. E você vai ganhar uma calça. Depois vai ganhar uma blusa. Depois vai ganhar luvas. Depois você vai ganhar botas. E depois vai... O que é isso? Uma planta? Acho que é. Não sei, gente. Olha, meu pet tá com o foninho. Vamos provar a caminha, né? De Páscoa. Eita. Mas primeiro, pet, eu vou participar dos avos ao Páscoa. Mas eu acho que dá tempo, né? Só usar isso? Que é bem rapidinho. Cadê a caminha? Caminha, caminha, caminha. Cadê a sua caminha? Aqui. Tchau. Depois eu te busco, pet. Cuidado do pet. Eu tô aqui. Olha, eu fui por pouco. Imagina como eu só sem mim. Olha só, gente. Tá todo mundo igual. Menos aquela guria, né? Eu acho que... Olha, mas ela... Ah, não. Não tava. Alguém tá com a camisa igual daquela guria? Mas eu ganhei aquela camisa, gente. Muito linda. Olha. Eba! Vamos jogar! Olha... Olha, gente. Não pode sair porque, ó... Aqui é pra esperar mais jogadores, eu acho. Não sei. Que nem lá no... Robozão. Eu tô doido aqui. Tô doidinha. Sério, gente. Eu esperava muito porque essa tubalização de Páscoa... Olha só, gente. Uma florzinha, uma cenourinha, um ovo de Páscoa, um coelhinho, outro ovo de Páscoa. Ai... Ai, gente. Ai, como é raro. Ai, eu que vou pegar. Oh, 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 oh. Uhul. Tá bom. Peguei. Só deitei que eu peguei. Mas onde que tá, gente? Ai. É, nem precisa daquilo, né? A gente tem super pool. Super poderes. Olha, tem lá. Ai, gente. Tô perdido. Ó, gente. Tô procurando. Esse tempo é muito rápido. Eu consigo ali. Quer alguém pegar? Ali, né? Ui, meu Deus. Alguém já pegou. Eles tão rápidos? Ai, meu Deus do céu. Tá tanto muito pegando. Gente, ovos, 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 ovos. Cadê os ovos? Meu Deus, gente. Eu tenho muito pouco de ovos. Cadê, cadê, cadê os ovos? Acabou daqui? Um monte de gente pegou, gente. É, um monte de gente pegaram. Ah, meu Deus. Que, 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 que é aquilo? Gente, que que é aquilo? Ué. Hum, não ganhei nenhum. Agora tem que esperar um monte. Cadê o meu pula-pula? Que eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. É, o que eu achava? Pula-pula. Ali. Vamos lá, gente. Vamos lá. Super polu de coelho. Olha só, gente. Não é pra eu andar. Peraí. Quero tantaria. Gente, cheguei perto. Pra mim, eu cheguei perto, gente. Ou não. Não sei, gente. Eu não sei. Me ajuda. Ai, meu Deus. Quê? Luvas. Olha as minhas luvas. Gente, a impressão minha é eu estar juntando com uma armadura. Não sei. Deixa eu botar aqui. Olha que fofinha. Amei, gente. O que que é pra fazer agora? Também não sai. Eu vou tentar se aproximar daquela ilha de novo, naquele coiso. Muita gente fala disso. Tô curiosa, gente. Uhul. Ai, gente. Não tá deixando. Oh. Ai, meu Deus. Uhul. 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 Tantant. Tantant. Também não sei o que eu conto, gente Ai, gente, cadê? Cadê o que eu tô procurando? Que que eu... Uhul Ai, gente É muito difícil É muito difícil fazer isso Corrida, gente Eu não consigo Eu caio em algum momento Eu caio em algum momento Meu Deus Aquilo... Aquilo ficou roxo Meu Deus, gente Eu passava por cima Aí foi Agora eu passo por aqui Eu vou nessa nuvem Essa nuvem Eu caio, gente Gente Eu quero outra Gente, será que lá no último Vai ser uma caixa de surpresa Eu não sei Agora foi Eu não vou deixar roxo Deixei? Não É muito difícil Ai, não Gente Gente Eu amei Essa atualização de Páscoa Ai, ai, ai Ó Eu vou arrumar minha casa Da Hello Kitty Porque eu recebi Uma coisinha, gente Um brinde Vamos dizer Um brinde Pra minha casinha Essa Pra entrar, né Tenta que a senhora Tem que me deixar entrar A gente Bom A gente já entrou E agora A Vamp vai Tô brincando, gente A gente vai pegar o Super Já sei Me dá uma ideia Muito boa Gente Eu sinto que tem Uma caixa surpresa Nessas casas da Hello Kitty Eu sinto Pelo menos Então Eu vou ver isso agora Vou ver isso agora Gente Será que tem? Será que não tem? Mensagem Ai, gente Não tô na exposição Certa Exposição Ó, gente Então tá Uhul Ai, não dá, gente Mas como que dá Tá, vamos arrumar minha casa Que eu vou Eu vou Agora Eu vou Será que tá aqui? Não tá Será que tá aqui? Não tá Será que tá aqui? Não tá Não tá Quem sabe tá Ah, gente Eu esqueci Que é por aqui, ó Aqui Ah, não Aqui as coisas Aqui as coisas Meu Deus Cadê isso? Acho que tá Uma coisa Da sala Eu acho que eu sei Onde que tá, gente Eu sei Aonde é que tá Aqui Só pode Tá aqui Cadê? Cadê, gente? Um tapete vermelho Acho que tá Aqui Uou Uma flor Vamos ver Vamos ver as coisas Eu vou Fazer no lugar Esse não vai mais ser banheiro de Natal Vai ser banheiro de Páscoa Ah, e a gente Eu tenho um clubinho Aqui no PKXD Ah, pra entrar nele Tem que fazer Assim O seguinte Tem que Deixar o like Se inscrever no canal E clicar E clicar no sininho Ah, só fazer isso Que já entra no clubinho Até rimou, gente Até rimou Tô procurando, né Eu acho que tá no quarto, gente Vamos procurar aqui no quarto Até lá embaixo Ó, não é lá no quarto Gente, mas eu ganhei Tenho certeza que eu ganhei Opa, opa, opa Tem coisa aqui Eu vou ir no meu quarto Botar essa mesinha muito linda Sério, gente Olha essa mesinha de Páscoa Que linda Vou procurar outras coisas de Páscoa aqui Claro Você encontra essa mesinha aonde? Na loja de Páscoa Eu preciso achar, né As coisas de Páscoa Aqui é só de Natal Tá começando Isso de Páscoa Achei! Olha o meu tapete Que lindo Tchau, Deus Tchau, Dinheirinho Tchau Tchau Eu acho que você Pendei em comprar tanto Né? Que Tchau, Dinheirinho Mas eu acho que não vai ser tchau, não Vem de volta, Dinheirinho Ó Vou botar aqui É pra aqui É pra cá em cima Não é Pra aí embaixo Meu Deus Foi Meu Deus do céu Meu Deus Deixa eu virar a câmera Senão eu vou se confundir Ainda mais Tá Aqui foi Foi Ufa Ainda eu tenho bastante É a última Eu vou gastar Na verdade Deixa eu ver Que é a última Ufa É a última, gente É a última Que Tchau Dinheirinho Ah É Vamos ver Como ficou, gente Pelo amor de Deus Eu tô muito animada Ufa Eu amei, gente Super pulo Deixa eu ver Como ficou Meu quarto Ai Meu quarto ficou lindo Enfim Eu vou Arrumar Minha Parede Quero trocar De cor O chão Chão Cadê o chão? Aqui Aqui Olha, gente Ficou até bonito Será que é assim? Não Quero botar De parede Da Helio Kit Gostei Gostei Meu banheiro Tem um azulzinho Da Helio Kit Preto Preto É Preto Ai, gente Eu amei Gente, eu amei Meu quarto Aqui é do meu irmão Aqui Aqui Computador Eu tô doidinho Aqui Pulando Agitando Banheiro Super Super Pulo Super Pulo Super Pulo Super Pulo Eu amei Esse Super Pulo Gente Olha só Minha caminha Pra pet Falando O pet Tá ali Vem cá Que é Mamãe Tira Carlinho Coisa Boa Olha só Gente Ai Eu amei Essa mesinha Mas eu acho Que Deveria Ficar Lá Embaixo Eu não Sei Gente Vamos Lá Embaixo Me Atirei Como Vocês Podem Ver Eu Me Atirei Gente Ai Gente Olha só Botei uma piscina Aqui Olha Tem um monte De gente Com a casa Da hello Kitty O Nicanho Quer Vem Comigo Pet Carlinho Carlinho Vem 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 Comigo Ai Que Fofo Muito Legal Sabia que Eu já Subi Aqui Gente Lá Na Torre Duvida Eu vou Mostrar Para Vocês Subi Aqui Porque Vocês Não Acreditando Que Eu Subi Né Ó Ai Eu Subi Gente Nem vem Falando Que Eu Não Subi Porque Eu Subi De Verdade Vou Tentar Até Mostrar Para Vocês Que Eu Ó Gente Viu Que Eu Consegui Viu Só Me Atirei Né Vamo Lá Super Bolo Uh Olha Só Viu Deixa Eu Vê Que Está Liberado Ainda Não Mas Vamo Vê Né Falta Muito Pera Deixa Eu Vê É Falta Muito Então Gente Esse Que Foi O Víde Espero Que Eu Ten Gostoso Do Né Eu Amei A sua Atualização De Páscoa Espero Que Vocês Também Tenham Gostado Atualização De Páscoa Então Vamo Dar Tchauzinho Aqui No Palco Palco Vamo Lá Dançar Depois Da Água Jacaré Ó Vamo Dançar Uh 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 Tô Dançando Então Gente Esse Foi Vídeo Tchau Tchau Tchau